Pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar a vocês como estar reciclando verduras que vão ser jogadas fora você pode reciclar e você pode estar tendo esse resultado aqui, ó eu vou estar utilizando, pessoal, um tomate tomate que já está ruim, já, ó então, geralmente, esse tomate aqui apodrece a sua geladeira e você joga fora você pode fazer isso aqui de adubo para a sua planta eu faço direto aqui e aqui está o resultado, ó a planta é cheia de flores só para se desenvolvendo, ó já produzindo pepino, já ó, que legal vamos ver se a câmera foca melhor aqui tem mais também, ó aqui tem aqui tem tem outro aqui também, ó, pessoal a planta está cheia de florzinha olha, tem esse outro aqui, pessoal vê que legal olha como está de pepino, ó cheio de florzinhas aqui também, ó, como está legal cheio de pepino, eu vou estar amarrando ó, esse pepino aqui também tudo isso aqui, pessoal, é organicamente eu não utilizo nada de produtos agressivos nunca utilizei na minha horta tudo organicamente beleza? e eu vou ensinar vocês agora como vocês vão estar fazendo aí do outro lado, pessoal olha aqui também, ó essa daqui, como está está bonita está vendo? então é bem simples de fazer o que é que você vai fazer, pessoal? você vai estar pegando deixa eu estar pegando a enxada aqui para estar mostrando a vocês aqui esse lado aqui eu vou estar plantando tomate, pessoal desse lado de cá mas, por enquanto, ainda não plantamos, não então, o que é que você vai fazer, pessoal? você vai escolher um canto que não seja num local muito agressivo perto da planta, assim, ó aqui tem uma muda de tomate então você vai cavar uma cova ó, achei já raízes delas aqui, ó estão vendo? raízes aqui o que é que você vai fazer, pessoal? você vai pegar o tomate e você vai enterrar aqui você vai colocar ele aqui está vendo as raízes? a raízes já está batendo essas raízes aqui é que vai puxar a energia daqui e depois você vai estar, ó cobrindo com a terra e o substrato vai cobrir isso aqui, pessoal para apodrecer é muito rápido, viu? muito rápido pronto, feito isso aqui, ó, pessoal a sua planta já vai estar adubada e você pode fazer isso aqui com várias coisas repolho, chuchu é... pimentão várias coisas fruta também dá para fazer então geralmente ia ser jogada fora você não vai jogar mais ó, acabei até arrancando a mudinha aqui, ó é... de couve que eu me esqueci que eu sacudei a semente aqui para falar a verdade já está cheio já, ó já estou conseguindo até ver as mudinhas da couve a gente jogou aqui começou a germinar mas voltando ao assunto é... fazendo isso aqui, pessoal só para ficar adubada para aproximadamente 15 dias e eu faço isso direto aqui eu ensino direto a fazer com frutas lá também você fazer e as plantas gostam aqui só e o resultado é isso, pessoal que está uma mudinha de tomate, ó que também vai se beneficiar bem cheirosa a folha e é isso aí, pessoal espero que eu tenha ajudado vocês faça isso recicle alimentos que vão ser jogados fora nas suas plantas e voará tamo junto e até o próximo vídeo tchau, tchau, pessoal tchau, tchau, tchau tchau, tchau, tchau tchau, tchau